Um cerveja de pedreiro foi morto a facadas na cidade de Passos. Segundo a polícia militar, o suspeito seria o ex-namorado de uma mulher que estava com a vítima há cinco anos. O suspeito, de 24 anos, teria arrombado o portão e invadido o apartamento onde estava o homem, a mulher e outro casal. O suspeito teria golpeado a vítima com uma tesoura e uma faca, fugindo em seguida. O SAMU e o corpo de bombeiros foram acionados, mas o homem de 26 anos não resistiu aos ferimentos. A polícia militar fez buscas e o suspeito foi preso, escondido em uma casa. De acordo com os militares, a mulher de 24 anos relatou ter namorado o suspeito por três anos, que o relacionamento havia terminado há seis meses, mas nesse tempo ele fazia ameaças. O corpo do homem assassinado foi levado para o Instituto Médico Legal de Passos. A vítima foi identificada como Danilo Santos Oliveira, de 26 anos. Ele é natural do estado da Bahia. Ele estava na cidade mineira para trabalhar na construção da fábrica da Heineken. A perícia da Polícia Civil esteve no local para os trabalhos de praxe. A perícia da Polícia Civil esteve no local para os trabalhos de praxe.